E ainda em Sintra, o Primeiro-Ministro ouviu o descontentamento de uma reformada de 81 anos. Pedro Passos Coelho foi como o Presidente do PSD participar numa ação de rua, mas foi como o Primeiro-Ministro que ouviu duras críticas. Uma vantechada, uma vergonha. Por quê? Porque me tirou a minha pensão e não me dá. E eu costumo muito a trabalhar, ele que veja o que anda a fazer, que tenho os vícios já a ter dado para isto. Isto não tem, que se acabe de criar. Porque isto é uma vergonha, isto é pior vergonha que pode haver. Quando o Primeiro-Ministro chegar e vai-lhe dizer isso, Tomara é que lhe viesse aqui e dizia sim, senhora. Digo sim, senhora. Ele que vem aqui ao pé de mim, que eu digo-lhe. É assim é que se fala. E pouco depois... Apresentar a senhora, como vai, está bom o senhor também. Esta senhora tinha algo para lhe dizer à pouco. É natural. Eu tenho que lhe dizer isto, é que está, o nosso país está numa pobreza, e eu tenho 81 anos, nunca vi uma coisa dessas em Portugal, se não agora. E todos os dias vejo a televisão, digo, não gosto de ser, tem que dizer aquilo que sei. Não, não gosto. Não gosto pela sua maneira, não me fizesse outro mal, mas fez o pé mal, tirar as pensões, que é uma vergonha. Porque a gente for todos de trabalharem, a gente for todos de trabalhar para ter alguma coisa que não lhe temos a ver. Minha pensão é das mais baixas que há. Diga-te, quanto é? É a 200 e pouco. Então não pode ter sido cortada, foi aumentada? Não foi. Foi, foi. Não foi aumentada. Olha, as pensões abaixo de 600 euros foram atualizadas, as pensões mínimas, sociais e reais, foram atualizadas com a inflação. Porque da maneira que temos este país, isto é uma vergonha, isto nunca vi, nem queria morrer de ver um outro país assim, isto é uma vergonha. E até aos 600 euros não são tocadas? Não. Não. Portanto... Mas está tudo mais caro. Mas a senhora tem razão. Águas, luz, está tudo mais caro. A senhora tem razão. O remédio está mais caro. A gente não... O remédio estão mais baratos. O remédio são mais baratos? Estão. Não me parece. Mas estão muito mais baratos. Mas a senhora tem razão numa coisa. Há muitos anos que o país não passava por uma circunstância dessas. Nunca, nunca. Com 81 anos nunca vi um país como isso. Mas a gente vai conseguir vencer esta situação. Não vai, não. Não vai. Vai, vai. Não vai. A senhora tem de acreditar nisto. Nem eu acredito, nem ninguém pode acreditar nisto. Mas olha, sabe que eu não estou aqui... Deu esquerdo sim, que tomarei eu. Sabe que eu não estou aqui agora a falar do país. Estou aqui a falar de Sintra, da Câmara de Sintra e destas eleições e a chamar a atenção para elas. A senhora costuma votar nas eleições para a Câmara? Para a esquerda. Sou uma esquerda. Sou esquerda. Direita nada. Mas olha, gostei na mesma de falar consigo. Ah, mesma. Eu também gostei. E quero desejar-lhe muitas felicidades. E o senhor também é muita saúde. E dizer-lhe que apesar da senhora só votar na esquerda para ter a certeza de que estamos num país onde felizmente as pessoas com menos recursos são protegidas, está bem? Palavra do Primeiro-Ministro, que não convenceu Maria do Carmo.